Olá, meu nome é Bruna e eu queria te contar hoje uma coisa que aconteceu comigo essa semana Hoje eu não vou fazer book haul, não vou fazer resenha de nenhum livro Nem vou falar das últimas leituras que eu tenho feito Mas eu quero refletir sobre uma coisa que aconteceu num comentário que eu fiz no Instagram Uma menina me disse que eu estava errada em julgar a homossexualidade como algo pecaminoso e errado Ela disse que Cristo não faz nenhum julgamento E para justificar essa fala, ela vai dizer o que há de mais emblemático Em relação a relatividade ou relativismo na nossa fé Ela vai dizer o seguinte Cristo julga Meu pai, que igreja é essa sua? Que Cristo é esse? Santo Deus, tenha misericórdia dessa pobre alma Ela não sabe o que diz Meu Cristo é puro amor de Deus Julgar é uma atitude muito pequena e feia para ser atribuído ao Cristo Quem julga o homem que não tem Deus e amor no coração Que condiciona e segrega Que separa, que semeia discórdia, violência e preconceito Definitivamente e graças ao bom Deus Nosso Cristo não é o mesmo Que Deus lhe abençoe Você ainda tem muito a aprender Esse foi o comentário dela para mim E a partir do comentário dela Eu fiz uma reflexão sobre Que evangelho é esse? Eu quero destacar algumas frases dela Meu Cristo é puro amor de Deus Segundo, julgar é uma atitude muito pequena e feia Para ser atribuída a Cristo Terceira, definitivamente nosso Cristo não é o mesmo Eu quero deixar claro que não importa sobre qual pecado eu falei Na situação era a homossexualidade Mas o mais interessante dessa situação É a imagem que ela tem de Cristo Não só ela, mas muitas outras pessoas Em volta de nós tem essa imagem de Cristo Então eu acho que a chave aqui é a palavra julgar Se nós pararmos para pensar A palavra julgar tem dois significados Duas aplicações principais A primeira delas é o discernimento Lá em 1 Coríntios 2,15 Paulo vai dizer o seguinte Porém, o homem espiritual julga todas as coisas Mas ele mesmo não é julgado por ninguém Ora, como que vai se dar o nosso processo de santidade Se eu não julgar as coisas? Imagine eu andar a minha vida inteira sem discernimento Eu prefiro discernir o que é bom e o que é ruim Preciso discernir o que é pecado e o que é virtude Eu preciso julgar e filtrar aquilo que eu recebo pelas mídias Pelos pastores, pelos padres E até mesmo pelos influenciadores digitais, não é mesmo? Em Mateus 7, versículo 1 Jesus vai dizer Esse é o outro significado da palavra julgar Que seria, no caso, emitir sentença Esse não é o nosso papel Emitir sentença sobre a alma das pessoas Não é o nosso papel E nós nem temos capacidade de fazer isso Julgar de forma justa Requer onisciência e onipresença Coisa que só Jesus tem Voltando ao comentário da garota Eu realmente não posso julgar ninguém Ela está certa Só que ela confundiu o julgamento do pecado Com o julgamento da alma Mas ela erra num ponto muito mais crucial Ela diz que Cristo não julga E aí está o erro O maior erro de todos Em Romanos 11, versículo 22 Paulo vai dizer o seguinte O que essa garota fez Foi considerar a bondade de Deus De fato, Deus é bom Deus é amor Deus é misericordioso Mas ela não considera a severidade de Deus Ela não considera a santidade de Deus Você imagina que não considerando a severidade de Deus Como que ela escutaria o próprio Cristo Dizendo aos seus discípulos que eles seriam perseguidos E que ao serem perseguidos Os seus discípulos não deveriam temer os homens Veja bem Em Mateus 10, 28 Não temais os que matam o corpo E não podem matar a alma Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno Tanto a alma como o corpo Que Deus severo Deus enviando almas para o inferno Para serem destruídas Ou será que ela aceitaria a pregação de Paulo No Areópago Quando ele diz assim Em Atos 17, 31 Por quanto estabeleceu um dia Em que há de julgar o mundo com justiça Por meio de um varão que destinou E acreditou diante de todos Ressuscitando dentre os mortos Quem ressuscitou dentre os mortos? Cristo? E quem é que vai julgar? Cristo? O Cristo julga Outra pregação de Paulo Que talvez seja difícil para ela Seja Romanos 1, 18 A ira de Deus se revela do céu Contra toda impiedade E perversão dos homens Que detém a verdade Pela injustiça Será que depois disso Ela ainda diria que julgar É uma atitude muito pequena E muito feia para se atribuir a Cristo? Infelizmente O inimigo sabe muito bem Distorcer as verdades A respeito de Deus Deus é amor Ele é bondoso Ele é misericordioso Mas ele é sobretudo santo R.C. Sproul Disse em um de seus livros Que apenas um atributo de Deus Foi repetido três vezes Em sequência Em sequência Nunca na Bíblia você vai ver Que Deus é bondoso 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 Ou misericordioso 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 Nem mesmo justo Nem mesmo justo Você não vai ver Um versículo dizendo Que Deus é justo 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 Mas Você vai encontrar Deus sendo chamado De santo 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 J.B. Daniel Wilkin No seu livro Renovadas Vai dizer que A pregação Da santidade De Deus Não é tão bem aceita No nosso meio E talvez por isso O mundo tenha absorvido Esse evangelho Dos ursinhos carinhosos Aonde a santidade E a justiça De Deus Não tem tanta vez Assim No imaginário Das pessoas A verdade É que apresentar Cristo sem a cruz É uma forma De esconder O significado Da vinda de Cristo Ela disse No seu comentário Também Que Jesus Cristo Veio para nos ensinar Só que eu disse A ela Jesus não veio Para nos ensinar Jesus veio Para morrer E para explicar A morte de Cristo Nós vamos tocar Na ferida do homem O pecado do homem Ofende tanto a Deus Que ele precisou Para nos amar Cobrar o pecado Do seu próprio filho Existe uma outra Carta de Paulo Com um texto Muito bom A respeito Da graça de Deus E eu vou Ler com vocês E falar algumas coisas Que eu encontrei Nesse texto Em Tito 2 No versículo 11 Paulo vai dizer o seguinte Por quanto a graça De Deus Se manifestou Salvadora A todos os homens Esse é o primeiro versículo E ele está falando Sobre graça Sobre bondade Sobre manifestação De Deus Para nos salvar E ele vai continuar E ele vai continuar O texto Veja bem Educando-nos Para que Renegadas A impiedade E as paixões Mundanas Vivamos No presente século Sensata Justa E piedosamente Você pode ver Só aqui Que graça E santidade Andam juntas Não é Não é porque Deus manifesta Graça Que ele é um Deus Permissivo Não é porque Deus manifesta Graça Que ele vai Conviver com o pecado Veja bem Você precisa Renegar A impiedade E as paixões Mundanas Só em você Dizer paixões Mundanas Você vai precisar Listar essas paixões E eu fico feliz Em avisar vocês Que na Bíblia Tem uma lista Imensa Dessas paixões Tem várias Listas De pecados Na Bíblia No Novo Testamento E então O propósito De Cristo Vai ficar bem Claro Nos próximos versículos Preste atenção Versículo 13 Aguardando a bendita Esperança E a manifestação Da glória Do nosso Grande Deus E Salvador Cristo Jesus Jesus de fato Se manifestou a nós Como Salvador E olha só Olha bem O versículo 14 O qual a si mesmo Se deu por nós Afim de remir-nos De toda iniquidade E purificar Para si mesmo Um povo Um povo exclusivamente Seu Zeloso De boas obras Jesus se entregou Por nós Ele se deu Por nós Não para que a gente Pudesse pecar A vontade E nos sentir Abraçados Pelo mundo Com total liberdade Paz de consciência Ele veio nos remir De pecados De impurezas Como andar Como andar De novo De novo Ter contato Com o Deus Amoroso No fim das contas A prosperidade No pecado Ou seja Essa liberdade De pecar Sem ser Tocado Na consciência Toda essa liberdade Que a garota Do instagram Prega Através Da palavra Deus amoroso Jesus bondoso Misericordioso Que vem trazer paz E não sei mais o que Que ela acredita Na verdade É o castigo De Deus Uma pessoa Que é homossexual Promove a homossexualidade Ou qualquer outro pecado Eu estou falando desse Porque foi o que Rendeu a minha reflexão Essa pessoa Que sente Essa liberdade E essa paz Ela está na verdade Abandonada Por Deus E é óbvio Que não sou eu Que estou falando isso Presta bem atenção Romanos 1 28 E por haverem Desprezado O conhecimento De Deus O próprio Deus Os entregou A uma disposição Mental Reprovável Para praticarem Coisas Inconvenientes Deus está julgando Coisas inconvenientes Paulo vai listar Agora Essa é uma das listas Os pecados Que Deus Deixou Que os homens Fizessem Como prova De abandono Cheios De toda injustiça Malícia Malícia Avareza E maldade Possuídos De inveja Homicídio Contenda Dolo E malignidade Sendo difamadores Caluniadores Aborrecidos De Deus Insolentes Soberbos Presunçosos Inventores De males Desobedientes Aos pais Insensatos Pérfidos Sem afeição Natural E sem misericórdia Ora Conhecendo eles A sentença De Deus De que são passíveis De morte Os que tais Coisas Praticam Não somente As fazem Mas também Aprovam Os que assim Procedem Esse texto Que eu acabei De ler Prova Que o Jesus Pregado Pelo mundo Pelo diabo Aquele Jesus Que não castiga Que não julga Que não disciplina Que não morreu Na cruz Para nos livrar Dos nossos pecados Mas um Jesus Que veio trazer Amor E tolerância Para que você Pecasse tranquilamente E no final Fosse para o céu Essa mensagem É na verdade Um abandono Se você Acredita Que ir a uma parada Gay Que ir a balada Ficar com várias Pessoas Usar drogas Corromper pessoas No seu trabalho Aliciar crianças Roubar Mentir Se você acredita Que pode fazer tudo isso E está tudo bem Porque Jesus É um Deus De amor Você na verdade Foi abandonado A sua própria consciência E qual é a lógica Então De um Deus De amor Ser também Um Deus santo Que se ira Contra o pecado A lógica É que Ele nos amou Para nos resgatar Do pecado E não para nos deixar Chafurdar Na lama Do pecado Então Ira Disciplina Castigo Arrependimento Todas essas coisas Que o mundo Acredita Que é na verdade Uma opressão Ou então Um preconceito É na verdade O amor libertador De Deus Porque Ele quer Nos libertar Do pecado E o amor Dele É para nos salvar E não para nos deixar Fazer o que a gente quer E esse deve ser O nosso comportamento Também Não adianta A gente ser politicamente Correto Com o nosso próximo Dizer que ele pode Fazer o que ele quer Que está tudo bem Porque abandonar O nosso próximo No pecado É na verdade Condenar a alma dele Mas quando você Aponta O pecado Para o seu próximo E diz para ele Que ele precisa Se arrepender Você está na verdade Salvando a alma dele Você está dando a ele A oportunidade De largar o pecado Parar de ofender A Deus Costumeiramente Nós é claro Nós é claro Estamos em processo De santificação Não é porque eu creio Em Cristo E creio que ele Se ira contra o pecado Que eu vou largar De pecar Mas a minha luta Não é para ter paz No pecado A minha luta É para parar de pecar Eu quero terminar Eu quero terminar aqui A minha reflexão E dizer que Esse discurso De Meu Jesus não é esse Meu Deus não é esse É isso mesmo Você tem um Jesus E um Deus Que não é o Deus da Bíblia E o meu convite Para você que está Escutando esse vídeo É conheça o verdadeiro Deus Arrependa-se do seu pecado E Jesus vai cobrir os seus pecados Com o seu sangue poderoso Que foi vertido na cruz Para nos salvar Eu fico por aqui E eu quero te convidar A se inscrever no canal Curtir esse vídeo Mandar esse vídeo Para alguém Que acredita que Jesus Veio só para Falar algumas coisas Bonitas aqui na terra